Fala galerinha do YouTube, bom dia pra vocês. Gente, olha que a pessoa já acorda. Ai gente, por favor, não dá pra se arrumar. Não, né? Mas também precisa ser tão horrorosa, né? Mas, antes de tudo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque hoje a gente está onde? Na obra, né? Vim da casa da minha mãe, já descansei a minha alma, então, volta à realidade, né? Gente, isso aqui na cozinha, né? Não deu pra gravar, né? Semana passada, e às vezes eu não consigo nem gravar fazendo, porque o pedrejo não deixa ser filmado. E muitas vezes eu vou gravar e ele tá bem no meio, né? Então, nada que a pessoa não queira, né? Mas olha, isso aqui na cozinha tá colocando o azulijo. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou virar a câmera, né? Que é melhor, né, gente? Pera aí. Aqui tá o andamento, tá colocando o azulejo aqui. Vou colocar até mais aonde tá ali, ó. O que é a tomada do sugar, né? Porque a minha cozinha, ela é até baixinha, gente. Então, ali, ó, a gente passou produto na parede, né? Pra poder passar mais umidade, arrumar o teto, aí tem que fazer o acabamento, né? E aqui a nossa bancada também está quase, quase pronta. Mas é isso, galera. Agora, bora lá trabalhar. Hoje é dia de passar. Hoje a gente vamos passar, fazer o acabamento nas paredes, né? Então, a gente vamos fazer o quê? Passar a nossa corrida, gente. Olha, aqui é um dos quartos. A gente já vai arrumar. Vou tentar filmar fazendo, né? Aqui onde estão as minhas coisas, o armário. E aqui é o banheiro. Olha, gente, colocou fogo aqui. Teve que deixar aquele pedacinho limpo pra poder fazer a fiação. Olha, fazer o acabamento. Não mexo com a pedra. Eu fui menor. Olha, gente. Vou lavar também. E vamos fazer um acabamento aqui. Daqui a pouco eu mando pra vocês. Bora, bora lá. Galera, agora a gente vai... Eu tô rejuntando aqui. Já rejuntei o nicho. Depois eu tenho que fazer o acabamento. E eu acho que eu vou ter que pintar pra que essa repartição... Se você tiver alguma ideia do que eu possa fazer pra tirar essa repartição... Porque, infelizmente, o piso foi menor. Então, não tenho que fazer remédio, né? Mas isso me irrita. Então, se eu tiver alguma coisa que eu posso fazer pra disfarçar isso aqui, vocês me mandam. E agora eu vou terminar de rejuntar esse banheiro pra gente ter uma limpada aqui. E... Tá bom, gente, vou ler. Tá bom. Um cheiro disso, ó, da lasqueira, né? Mas é isso, gente. E hoje, amanhã, a gente continuou. Porque amanhã a gente vai ter que terminar de passar o... Como é que é o negócio? É... Massa corrida, né? Nas coisas. E eu rejuntei também um quarto. Amanhã um filme. Fiquei... O meu celular descarregou, né? Esse celular é só por Jesus. Mas, gente, a obra tá andando aqui. Graças a Deus. Tem algumas coisas que não vai dar pra terminar. Acabou. Mas... O que der pra gente terminar tudo nessa remédio. A gente vai terminar, mas tá ficando muito fofinho. Tá parecendo um apartamento. Bem apartamento. Um apartamento. Vai ficar mais afetado. Tá bom? Um beijo pra vocês. E pra vocês verem todo o acompanhamento da obra. Vai desde o início do vídeo. Tá bom? Porque assim vocês verem como que tá andando a mente. E vocês verem também como era antes. Então, tá ficando aqui em Cezinha Casa. Beijos. 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 Beijos.